Bíblia na mão, no coração, pés na missão, a Bíblia vai nos transfigurando. Hoje é dia da transfiguração de Jesus, dia do bom Jesus. Olha, a primeira transfiguração de Jesus foi na sua encarnação. Ele esvaziou-se, aniquilou-se, autolimitou-se, abreviou-se e coube num óvulo. Veio lá do céu para o berço, para uma estrebaria. Não é uma grande transfiguração, mas sempre pensando na nossa transfiguração. A outra transfiguração de Jesus, claro, foi no monte Tabor. E lá ele está dizendo para cada um de nós, você também deve subir a montanha para se transfigurar. E essa montanha é a oração. A sua conversão é sua transfiguração. A sua santificação é sua transfiguração. Agora, lá depois do Calvário, onde houve a grande transfiguração de Jesus, onde ele se sentiu um verme, um bandido, um abandonado, foi crucificado no meio de malfeitores. Olha que transfiguração. Aí vem então a grande transfiguração gloriosa da ressurreição. A transfiguração na cruz, que ele não tinha aparência humana, fez dele agora glorioso e na dom da sua ressurreição, subindo ao céu. Ele, Jesus, que foi crucificado, chamado de agitador do povo e de blasfemo. E agora aquela transfiguração que acontece aos nossos olhos todos os dias. O trigo, a hóstia, a farinha, tornando-se Jesus ressuscitado e vivo, transfigurado. Cada missa é o monte de tabor. Cada missa é a transfiguração. Por isso, quando nós comungamos, nosso corpo, nossa alma também vão se transfigurando. Por quê? Porque nós nos alimentamos, comungamos o pão da vida eterna. Comungamos Jesus ressuscitado. Claro, irmãos e queridos, tem aquela transfiguração. É através do pobre. Jesus está no pobre. Jesus está no preso. Jesus está no doente. Jesus está naquele que está sem casa. Gente, que transfiguração de Jesus. Onde nós vemos esse migrante aí, está só atrapalhando. Eu estou no migrante. Olha a transfiguração. E por isso, se a gente ver Jesus no migrante, Jesus no doente, Jesus no pobre, a espiritualidade da transfiguração vai transfigurar a política, vai transfigurar os hospitais, vai transfigurar o mundo. E claro, chegamos então à transfiguração gloriosa no céu da ascensão de Jesus. Ressuscuição, ascensão. Ele vive, a ele a glória e o louvor, a honra. E como ressuscitado, apareceu a muitos, enviando-os em missão. E claro, cada missionário leva Jesus transfigurado. E toda missão é para a transfiguração do povo. Lembre, se você já participou de alguma missão, como você foi se transfigurando. Agora, não esqueça, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades, as nossas feridas também nos transfiguram. Vão nos ajudando a gente crescer, a gente amadurecer, a nós sermos melhores do que somos. E nós podemos também ajudar a transfiguração das pessoas, elas se tornarem melhores, mais iluminadas, mais positivas. Então nós somos também instrumentos de transfiguração. Leia as Escrituras, reze, faça o bem, alimente-se da Eucaristia e você vai viver transfigurado para transfigurar o mundo inteiro. E fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto